Oi pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre alergia ao Botox. Atendi hoje uma paciente que eu já atendo há mais ou menos cerca de 7 anos e ela vem fazendo toxina, que é para as ruguinhas de expressão, já há algum tempo comigo, mas ela vem percebendo que ela tem que fazer as sessões em um menor espaço de tempo. Então ela me perguntou, doutora Mônica, será que é possível que eu esteja desenvolvendo algum tipo de alergia a essa toxina? Sim, é possível. Você pode desenvolver a alergia à toxina botulínica, porque algumas toxinas botulínicas têm uma carga proteica maior do que a outra e como outras toxinas são isentas de carga proteica, e assim você acaba desenvolvendo uma imunogenicidade, criando anticorpos que neutralizam o efeito da toxina. Então o que você tem que fazer quando o seu Botox já não está durando o tempo que você deseja? A primeira coisa é que você vai ter que passar pelo menos cerca de 2 anos não usando toxinas que tenham essa carga proteica. Você vai ter que trocar de toxina, vai ter que usar uma toxina que é livre de carga proteica, que não desenvolve essa resposta de imunogenicidade, e aí depois só de 2 anos que você já não estiver mais desenvolvendo esses anticorpos contra toxinas, que você vai poder estar liberado para usar o outro tipo de toxina. E hoje a gente já tem no mercado uma toxina aqui no Brasil, que é livre dessa carga proteica e que não desenvolve essa resposta de imunogenicidade, gerando anticorpos que neutralizam a ação da toxina. Então é uma nova dica para vocês, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários, um beijo e até o próximo vídeo.